A partir das 9 horas da manhã, no Tribunal de Justiça de Alagoas, o julgamento daquele recurso contra a decisão que absolveu o presidente da Câmara, Arthur Lira, da acusação pelo crime de peculato, que é roubo praticado por servidor público. A gente está falando aí daquela investigação, a Operação Taturana, levada a cabo pela Polícia Federal em 2007, em que foram revelados desvios de mais de 300 milhões de reais, e caso a Justiça entenda que são provas ilegais, a decisão pode ser estendida a outros condenados nesse esquema também. E aí o que aconteceu foram que as provas foram anuladas em 2020, porque o juiz considerou que a ação deveria ter tramitado na Justiça Estadual. A investigação foi conduzida pela Polícia Federal, que investigou diversos deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Alagoas, Arthur Lira entre eles, e foi isso que possibilitou que Arthur Lira se reelegesse. E aí hoje, então, daqui a pouquinho vai acontecer o julgamento desse recurso, né, Guilherme? Exatamente, Vivi. Houve um adiamento do julgamento desse recurso no início do mês, há duas semanas, e foi marcada para hoje essa audiência. A pauta é longa, a pauta começa a andar já já, a partir das nove da manhã, mas a gente não consegue ter certeza de que momento vai ser julgado o recurso. Lembrando que essa operação, ela teve, ela ocorreu em 2007, como você falou, foram 300 milhões identificados e desvios praticados por diversos deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Alagoas, entre eles o então deputado estadual Arthur Lira. Desvio de dinheiro, né, os deputados, eles foram investigados por roubo, peculato, como você falou, que é o roubo, que é o nome bonito que a gente dá para roubo praticado por algum agente público. Esse caso, infelizmente, é mais um que o Arthur Lira, na visão dele, na visão de advogado dele, ele estaria tranquilo de que ele venceria a parada e que não teria nenhum desfecho. O Arthur Lira consegue, não surpreendentemente, né, porque a gente conhece o Brasil, a gente sabe como é que funciona a justiça brasileira, em muitos casos contra pessoas poderosas, o Arthur Lira consegue, vem conseguindo se safar de quase tudo em relação a ele, né. Recentemente, o caso mais grave foi a suspensão pelo ministro Gilmar Mendes da investigação dos kits de robótica, porque supostamente teria investigado desde o início o Arthur Lira. Que se demonstre isso, então, porque até agora é muito falha essa afirmação, você presumir isso, porque se for dessa maneira, nada que envolva a verba federal vai poder ser investigado pela Polícia Federal, pela Justiça na primeira instância, porque em algum momento da investigação é bastante possível que se chegue algum ministro, que se chegue algum deputado, que se chegue um senador, é claro que sempre vai haver esse risco. Agora, se em virtude disso não puder investigar, aí o Congresso tinha que aprovar uma lei dizendo o seguinte, toda verba federal, toda investigação envolvendo verba federal tem que ser investigada, tem que ser tocada no Supremo. E aí o Supremo vai ficar abarrotado de tudo que a Justiça Federal cuida. A gente pode acabar com qualquer investigação de corrupção nos 26 estados e no DF pela Justiça Federal, e ela não vai servir mais para muita coisa, porque sobre a possibilidade de se chegar em algum momento no deputado A, no ministro B, no senador C, no ministro do Tribunal de Contas da União, aí sempre vai haver essa possibilidade. Agora, se a PF não tivesse começado a investigar, a coisa não teria sido desvendada como parcialmente já foi. E no momento que eles viram na busca e apreensão que tinha a palavra Arthur, pegaram, mandaram para a STF, dizendo, olha, tem aqui o furo privilegiado, agora tem que ser tocado por vocês. E, mais uma vez, a gente voltou a um momento no Brasil que os excessos e os erros que a Lava Jato cometeu, que devem ser combatidos, corretamente vêm sendo combatidos, eles vêm sendo usados por muitas pessoas como pretexto para não se investigar a corrupção. A gente agora vê, novamente, ministros do STF, sem nenhum tipo de filtro, a gente voltou para o outro posto. A gente foi num punitivismo excessivo durante os anos da Lava Jato, que deu no que deu. Agora a gente está voltando para aquele momento pré-Lava Jato em que os ministros não tinham nenhum tipo de pudor em suspender uma investigação como essa, como Gilmar Mendes fez com Arthur Lira. Isso é muito ruim, porque a gente voltar para aquele momento também em que nada de corrupção era investigado no Brasil, de que as coisas não tinham conclusão, de que o corrupto que fosse pelo poder que tivesse conseguia se safar usando chicana, usando as filigranas do... do nosso processo penal, que existem muitas vezes, para se prolongar, sim, uma condenação, isso é muito ruim. A gente tem que tentar e, como sociedade, lutar para a gente chegar num equilíbrio entre as duas coisas. O Guilherme, você tocou num assunto aí que a mim me preocupa. Eu tinha um pouco essa impressão que você está tendo da ação do ministro Gilmar Mendes, suspendendo as investigações lá em Alagoas, até conversar com outras pessoas, inclusive aqui, na primeira edição do ICL, você deve ter visto, o professor Lênio Streck tocou nesse assunto. O que está sendo feito em Alagoas é investigação sobre essa questão dos kits robótica, da corrupção e tudo mais? Até aí, tudo bem que se faça investigação. Agora, quando surge a possibilidade, quando as suspeitas apontam para alguém que tem foro privilegiado, se essas investigações continuam e se isso leva a possibilidade de se oferecer uma denúncia contra o presidente da Câmara, esse processo é imediatamente paralisado e todo o trabalho de investigação é desprezado, porque não era ali, não era aquele o foro adequado para se investigar isso. Então, a gente pode estar fazendo uma confusão e até uma injustiça, porque também houve algo ali. Você teve aquele congresso, aquele seminário promovido pelo filho do ministro Gilmar Mendes lá em Portugal, então, está vindo, foram todos, foram governadores, foi o Arthur Lira e comemorou o aniversário lá, se confraternizaram e tal, e logo que chega, o ministro Gilmar Mendes toma essa decisão e manda suspender. Então, parece, sugere que tenha havido ali um coluio, um conchavo, o que seria muito grave. Eu também não sou nada simpático a essa coisa de se fazer fora do Brasil um evento que reúna todas as autoridades, inclusive fora da função, em momento de congratulação, de confraternização. Isso talvez realmente não seja longe, não seja bom para a democracia, longe dos olhos da sociedade, da imprensa, dos repórteres. Agora, associar isso a uma ação do ministro Gilmar Mendes, eu acho temerário. O professor Lênin Estreco chamou atenção para isso. Ao paralisar aquela investigação e determinar que isso seja encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que foi o que fez o ministro Gilmar, ele está, de certa maneira, complicando a vida de Arthur Lira, porque ele está trazendo, ele está implicitamente reconhecendo que naquela investigação, naquela investigação, existe uma pessoa que tem foro privilegiado, foro especial, uma pessoa poderosa. Então, eu trago isso para cá, trago isso para cá para que não se perca tudo que foi feito. Isso pode ser, na verdade, o contrário do que a gente imagina. Gilmar não estaria protegendo o Lira, ao contrário, ele está colocando o Lira dentro da investigação quando encaminha para a PGR. E, de qualquer maneira, a decisão do ministro Gilmar Mendes é a decisão de precaução, de cuidado antecipado. E vai ser, também, discutida no próprio Supremo Tribunal Federal. Temos que esperar a manifestação da PGR e do STF. Eu acho que esses assuntos não acabaram. Arthur Lira vive num acordo da bamba desde que foi eleito, não deveria nem ter sido eleito, foi eleito, conseguiu disputar uma eleição graças a uma liminar. Tem isso que você falou aí, que a gente chama de rachadinhas, isso é peculato, tem crimes nas costas, tem denúncia de ex-mulher, tem toda uma ação muito controvertida. Acho que não está nada tranquilo para ele, não. E nem, eu acredito, acredito que nem Gilmar Mendes está aliviando a barra, não. Está simplesmente colocando as coisas dentro do devido processo legal. Salvo o melhor juízo, como dizem os juristas, né? Tomara que você esteja certo, Chico, e que o impedimento seja esse. Eu e o Lênia Estreca. Tomara que o Lênia esteja correto também. O caminho que eu vejo para as peças se movendo é para a segunda turma que vai julgar se manter ou não manter a liminar do Gilmar Mendes, é anular a investigação. Eu não vejo esse desfecho que vocês preveem, não. Eu acho que caminha mais para eles anularem a investigação e acabarem com a investigação mesmo. O Gilmar Mendes disse em conversas privadas para algumas pessoas que os indícios apontam para uma investigação que tenha ocorrido inadvertidamente, ilegalmente, em cima do Arthur Lira. E que isso seria razão de anulação, se de fato se comprovasse, né? Agora, o que precisa, eu acho que precisa ficar muito escrutinado no passo a passo, é se a PF de fato tinha indício de que tinha envolvimento do Arthur Lira antes, quando continuou com a investigação, ou se de fato foi no momento que eles pegaram um papel escrito Arthur, que foi, segundo a versão da PF, no momento que eles falaram opa, para, para, temos que mandar para o Supremo, se antes disso tinha o nome Arthur em jogo, aí, realmente, concordo, não tem, aí eles erraram mesmo. E aí, realmente, a investigação está toda passível de ser anulada inteira e acabar e não vamos mais investigar kit de robótica, né? Esse é como foi o caso da Rachadinha, que, embora o caso da Rachadinha do Flávio Bolsonaro descorte completamente que tivesse algum tipo de legalidade ali. Se foi isso, aí a PF está frita, a investigação acabou. Agora, tem que se provar isso. O que é muito ruim nesse caso é que o pedido do Arthur Lira para o STF está em sigilo, então a gente não sabe o que o Arthur Lira indicou como razão para pedir a suspensão do inquérito. A gente também está em sigilo a decisão do Gilmar, tudo isso desse caso, do que corre no STF, está em sigilo. Eu espero que a segunda turma, ao menos, julgue fora do sigilo, ao menos. Que eles, se forem anular a investigação, que tenham coragem, pelo menos, de dar transparência a tudo isso e a gente saiba o que está acontecendo. Mas, enfim, tomara que seja isso. Que o ministro Gilmar esteja apenas zelando pelo devido processo legal, como já zelou diversas outras ocasiões. Que o ministro Gilmar esteja apenas zelando pelo menos, julgue fora do que o ministro Gilmar esteja apenas zelando pelo menos.